Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um review no canal Caçadores de Bonecos E o review de hoje aí é um review muito especial pra mim, tá aqui o do Vegeta, o príncipe do Saiyajins aí, né? Um cara muito orgulhoso, vou aproveitar a hype aí que ele virou pai de novo aí, né? Da Burá Então eu vou fazer um review desse cara aí, beleza? Então vamos lá, então eu vou mostrar pra vocês a caixa dele, né? Seguindo o padrão aí, tá? Dessa nova linha aí da SH Figuarts de Dragon Balls, tá? Bem bonito, vem aqui fazendo aquele poder lá, é Final Flash, sei lá, o Garak Roll, sei lá, não sei se igual por aqui Super legal, é escrito que o Vegeta, muito bacana, ó, a caixa dele Ele de braço cruzado, que é um negócio que na primeira versão o pessoal fazia vários poses dele com braço cruzado Mas não ficava aquela coisa, né? Bacana, assim, agora não, agora tá, ó Vem com a peça certinha aí Cara muito orgulhoso, eu gosto pra caro, o personagem que eu mais gosto de Dragon Ball, com certeza É o Vegeta, beleza? Então, sem mais delongas aí, eu vou mostrar agora pra vocês o blister deles, beleza? Bom, pessoal, tá aí o blister, né? Tirei da caixa aí Ele vem com alguns acessórios bacanas, né? Vem com pares de mãos, vem com aquele braço cruzado e vem com três cabeças extras, beleza, pessoal? Lembrando vocês que esse Vegeta aqui, ele é uma versão nova, tá? Ele não é aquela primeira versão, tá? Que eles lançaram lá E eu achei uma, meio que sacanagem da Bandai Eles estarem fazendo isso, né? Porque eles pegaram, lançaram o anúncio aí do Vegeta, né? Premium Color Edição Do nada aí já lançaram também já esse Vegeta, entendeu? Então, tipo, eu achei uma sacada muito de mercenário aí da parte da Bandai Fazer isso aí Eles já podiam ter lançado de cara esse aqui Porque eu acho que foi desnecessário Quem comprou aquele lá já fez a reserva daquele lá E depois viu que esse aqui é, tipo, é outro esquema, entendeu? E fizeram uma sacanagem daquelas, entendeu? Então, na minha intenção É colecionar só Essa série nova, tá, pessoal? Com essas articulações novas aí Até o corpo é diferente um pouco, tá? Ele é mais musculoso, tá vendo? Como vocês podem ver aqui, ó Na linha do ombro dele aqui é mais, né? Robusto E ele vem com essa parte que é diferente, tá? Bom, em geral Em geral Essa aqui tá de 10 a 0 naquela primeira versão, beleza? Questão de pintura, expressão, escultura, tudo Olha aí, ele vem com uma mãozinha dando shimit, tá? Parece o Deadpool Essas mãozinhas dele faziam o Final Flash E as mãozinhas dele faziam o Garekho Tá? Aí, ó Vem ele gritando Tá, ó Gritando com o olhinho de lado Sério E aquela cara dele de sarcástico, né? De coração puro, né? Pura maldade, igual ele fala Beleza? Então vou tirar agora Todos os acessórios do blister E mostrar pra vocês Peça por peça, ok? Então, pessoal Voltando aí, né? Com as peças todas fora do blister Vou apresentar agora pra vocês aí Acessório por acessório, beleza? Então vou mostrar primeiro As mãos que vêm, tá? Ele vem com uma mãozinha dessa aqui Tá, ó Opa! Cai não Essa aqui, ó Ele fazendo tipo um like aí Ó, pessoal Não esqueçam de deixar o like, tá? Beleza? O Vegeta que tá pedindo Aí ele vem com um par de mãos Desse aqui Tá, aberto Bem esculpido, tá vendo? Vem com um par de mãos Assim Tá, ó Bem legal Esse aqui, ó Vários pares de mão, né? E o que já vem na mão dele mesmo Beleza? Aí ele vem com esse acessório aqui, ó Com esse acessório Nossa Ele vem com esse acessório aqui Ele de cruzar os braços Beleza, pessoal? Bem esculpido Que eu achei muito sensacional Esse acessório Porque o Vegeta O Vegeta, ele sempre fica assim De braços cruzados, né? Meio que tipo assim Tirando onda com todo mundo E com todos Né? Aí vamos lá pras redes, né? Com Que vieram três extras aí, né? Ele vem com essa aqui, ó Gritando Com uma veia na cabeça Quase dando um AVC nele Tá vendo? Ah! Seus vermes Vem com esse aqui, ó Que é quase aquele lá Só que meio de lado Olhando meio de lado Tá vendo assim, ó Olhando de esquina Pessoal, olha Olha os detalhes Do olho É Nossa, é incrível, pessoal Como que tá bem esculpido Esse novo Vegeta Não tem nem como comparar Com aquela primeira versão E com meio Com o rosto sereno, tá? Super 10 aí E agora eu vou mostrar pra vocês A figura, beleza? Bom, pessoal Voltando aí, né? Com a figurinha aí Olha que legal O rosto desse Esse rosto aqui Tá combinando com ele, né? Quem não Não pensa no Vegeta Assim, já tipo Tirando onda Dando essa risadinha Meio que de Sacana, né? Tipo, é Você é um merda, cara Você não é nada Perto de mim Tipo assim, né? Muito legal Olha só O sombreamento do cabelo A escultura Muito legal, pessoal Olha aqui Eu achei legal Esses detalhes Do ombro aqui Tudo Enregaçando Assim de músculo Muito bacana E esse uniforme, pessoal Sem dúvida nenhuma O uniforme que eu acho Mais bonito, tá? Esse uniforme do Saiyajins Que eu acho até legal Se ele fizesse Uma versão do Goku E do Gohan também Com esse uniforme Que ficou super bacana, tá? Olha aí, ó A parte da coxa dele Tá bem esculpida também Legal mesmo Essa parte daqui, ó Tudo bem Ficou Uma coisa que eu achei Ficou meio zoada aqui É... Ficou muito exposto, né? Essa nova articulação Ficou muito exposta Mas Eu achei que ficou bem melhor Essa parte Que ficou bem Mais firme Porque a primeira versão Eu não sei se vocês lembram Caía A perna caía Ficava aquela coisa bamba Você fazia assim Caía, entendeu? Então, tipo assim Deu uma firmeza Pra figura Essa nova articulação Olha lá Muito legal mesmo Que esse era esse aqui E eles, né? A primeira versão A primeira primeira Que eu tô falando mesmo Ele vem com Acho que o pé tudo branco Aí a versão Premium Color Da edição Ela vem já com o pé pintado E essa versão aqui Eles já pintaram de cara Já tá, ó Legal mesmo, tá? Mais uma vez Frisando Que ele é o personagem Que eu mais gosto Meu personagem preferido Do Dragon Ball Em geral É o Bedita Vamos lá Então ele articula aqui O pescoço O ombro Ombro não Essa parte de baixo Do pescoço aqui Embaixo do gogó Gira a cabeça Ombro também Ele erga Só que ele erga até aqui O ombro, tá? Gira, tá? Ele gira também aqui, ó Tá? Cotovelo Dobra Punho dele gira também, ó Tem um leve joguinho assim O punho Você tá vendo? Vocês podem ver Tronco Aqui ele tem duas articulações Uma no tronco Na parte superior E uma na cintura Tá? Na linha de cintura Aí a perna Tá, ó Tem essa articulação aqui Abre assim Frente, ó Bem articulado pra frente Pra trás Joelhos Bem articulado Os joelhos dele Pés Gira Tá, ó E Mexe no bico dele também Aqui, tá, pessoal? Legal mesmo Eu achei que ele tivesse Uma articulação aqui na bota Mas não tem, né? Eu acho que pelo menos Não tem, tá? Aí ele dá Dá uma giradinha assim Pá Beleza E esse aqui, ó Esse aqui É o Vegeta, tá, pessoal? Esse aqui é o Vegeta O Vegeta Como vocês preferirem, tá? Eu moro aqui no Japão E aqui no Japão Não fala Vegeta Fala Vegeta, tá? Esse aqui é uma figura Que se você é fã Tem que ter na coleção Não adianta falar Ah, eu tenho já A Premium Color Ah, eu tenho já A Premium Não Essa versão É a versão Oficial mesmo É a versão Digamos que Pra colecionador, tá? Deixa as outras No chinelo Beleza, pessoal? Assiste aí no meu canal O review que eu tenho, né? Do Vegeta aí E tira suas conclusões, tá, pessoal? Eu tô falando pra vocês O que eu peguei Eu peguei os dois já E eu posso falar Que essa aqui 100% é melhor Do que a primeira versão, tá? Seus vermes Então vou colocar A figura na posição bacana E deixar mais considerações finais Beleza? Bom, pessoal Coloquei o príncipe Dos Saiyajins aí Numa posição bacana, tá? Coloquei ele meio que voando aí Dando um Disparando um raio De Poder dele aí Sei lá E Como eu já falei pra vocês É a figura que eu achei Mais legal Do Vegeta Até o momento Eu não conheço As da Figure Rise Mas parece que são Muito boas também Mas eu estou comparando Essa figura Com a versão anterior Comparando com a versão anterior Não tem nem Como comparar Ela é bem Eu não tô falando Em questão de articulação Eu tô falando Em questão de expressão Fidelidade Pra ver se a figura Tá fiel mesmo aí Ao personagem Entendeu? O rosto dessa figura Aqui tá bem legal Tá? A roupa dele Tá legal A musculatura Do Vegeta Tá bem legal O que eu achei Que ficou mais legal aí Foi na linha do ombro dele Que ficou bem bacana Tá, pessoal? Essa linha do ombro Tá, tipo assim Mais robusta Entendeu? E a pintura mesmo Do cabelo Ficou legal Muito legal mesmo E o mais bacana É que tipo assim Vem com aquele braço cruzado Bom, e tá aí O Vegeta com os braços cruzados Como eu falei Que eu achei uma Posição bacana dele Pra caramba Eu gosto do Vegeta Assim de braço cruzado Subestimando o inimigo Que é o que ele sabe Fazer melhor, né? Ele sempre subestima O inimigo E sempre sai na pior Essas são as características Do nosso Vegeta aí Mas mesmo assim O personagem Como eu já falei Anteriormente Que eu mais gosto Do Dragon Ball Um personagem super legal Ele é o príncipe do Saia Ele é casado com a Bulma Ele é o cara Pra mim ele é o cara Do Dragon Ball Entendeu? Pra mim não é desmerecer O Goku não Mas ele pra mim Seria na verdade O personagem principal Olha que bacana Que ficou Muito legal Pessoal Se você já tem essa figura Porque ela não é uma figura Que lançaram agora Se você já tem essa figura Em mãos Entra lá no grupo Do Caçadores de Bonecos No Facebook Posta uma foto lá Pra gente estar interagindo Melhor aí Conversando um pouco mais Sobre figura Tá? Vou estar pretendendo Fazer mais pra frente Alguns bate-papos lá Online Ao vivo Lá no Facebook E a gente pode conversar Posta lá Chega lá Coloca todas as suas figuras lá Vamos colocar aquele grupo Lá pra funcionar Beleza, pessoal? Olha que bacana Só O uniforme dele Esse uniforme eu acho Sensacional Tá? Muito bonito esse uniforme Espero que vocês tenham gostado Desse review Não tem mais nada Pra falar sobre a figura Não quero cumprindar mais o vídeo E é isso aí, pessoal Deixe seu like aí Compartilhe o vídeo Nas redes sociais Deixa seu like Comenta aí no vídeo O que você achou do review Se você gostou Da maneira que eu mostrei A figura pra vocês Quero deixar um grande abraço Pra todos vocês Os inscritos Não os inscritos Quero desejar uma ótima semana Pra todos E esse aqui foi O SH Fico Arts Super Vegeta Beleza? Então um abraço a todos E fui! E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto